Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Deice Baltazar, estamos olhando bastante o Debian, muita coisa legal, esse vídeo é extra, eu estou trazendo para vocês os principais comandos do Shell, do PESH, do Debian, para o dia a dia, para facilitar um pouquinho, você que não conhece ainda muito o Linux, no nosso comandos você se virar aí, tá? Seja muito bem-vindo aí, é novo? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, clique no botãozinho vermelho que está aqui embaixo, esse botãozinho aqui vermelhinho, e vê se o sininho, você já está inscrito, está ativado para receber os novos vídeos, vamos lá para o que interessa, se você pudesse comandos aí, estou num Debian aqui na tela, Debian, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir um terminal primeiro para a gente começar, tá? Então, terminal, tá? Tem linha preta, legal? Beleza? Quando você abre um terminal, ele vai chamar um BEST, tá? Que é um gerenciador de comandos para você, vamos lá, comando por comando, a ideia é passar bem rápido esse vídeo, tá? Mas você já tem uma base, clear, limpa a tela, tá? Legal? Se você quiser saber o que tem no seu diretório, primeira coisa, também tem aqui osboxes, arroba osboxes, tá? Aqui ele está me dando usuário em grupo, tá? Qual usuário em grupo eu estou neste momento, legal? Perfeito? Então, aqui, ó, se eu quiser saber que diretório que eu estou, eu dou um PWD, tá? PWD, eu estou em Home OS Boxes, tá? Usuário OS Boxes, é a abreviação de Private Work Director, tá? É a abreviação de Private Work Director, tá? É a abreviação de Private Work, de trabalho, né? Diretório de Trabalho Privado, ok? Legal? Tá? Ok? Então, clear, limpa a tela. Boa, vamos... LS, tá? Eu vejo o que eu tenho no meu diretório, legal? Eu já sei onde eu estou. Então, onde eu estou? É o Home OS Boxes, tá? E PWS, é... E LS é a abreviação de LS, né? É a abreviação de ListSource, tá? Mostre o conteúdo pra mim, mostre o código, né? Mostre a fonte, a origem. ListSource, ok? LS, perfeito? O LS tem alguns parâmetros, vou ensinar alguns pra vocês. LS, você viu o resultado aqui, ok? LS-L, ele vai listar de uma forma de listas pra mim, tá vendo? Então, eu tenho a mesma informação, ó, tá vendo? Esse desktop aqui, eu tenho a informação aqui, perfeito? Só que eu tenho mais dados, por exemplo, esse comecinho dele, eu vou explicar pra vocês agora. Eu tenho, primeiro é... Primeira coisa é de sistema, segunda é de usuário e terceira é de grupo, tá? Perfeito? Então, o primeiro Dzinho, também tem um Dzinho aqui, Dzinho aqui, esse comecinho, esse primeiro D aqui, ó. Esse primeiro D é diretório, tá? Então, sempre quando tem um diretório, aparece um Dzinho na frente, legal? Aqui é minha permissão de usuário, né? Então, eu posso... A primeira é read, leitura, a segunda é write, escrita, e a terceira é x de execute, execução, tá? Eu posso ler, eu posso gravar, eu posso executar o que tá nesses diretórios pra mim, tá ok? Beleza? Outra é grupo, o meu grupo pode ler e executar, não pode gravar o grupo, tá? E o terceiro é de superusuário e permissões adicionais, tá? Pode ler e executar, ok? Aqui na frente eu tenho o número de arquivos ou subdiretórios dentro, e aqui eu tenho o usuário e grupo, tá? E aqui eu vou ter o tamanho do... O tamanho da tabela de diretórios e a data de criação, perfeito? Legal? Ok? Se eu quiser ver um arquivo oculto, será que tem algum arquivo oculto? ls-a, tá? Ok? Eu vejo... Olha, tá vendo que surgiu umas coisas que eu não tava vendo antes? Traço a, tá? De arquivos ocultos, escondidos, tá? Então, vem que tem um .bashrc, tem um .gnupg, .ssh, tudo que tem ponto no Linux é escondido. Se quer esconder um arquivo, ponto na frente do nome dele, tá? Na verdade, não é esconder, tá? Ele só não vai mostrar por padrão, tá? Tá acessível, não tá escondido, ele só tá não mostrando, tá? Então tá aqui, ó, ponto local, tá? Mas você não viu antes, tá vendo? Agora ele apareceu, ok? Eu posso combinar, por exemplo, l com a. Então, ls-la, por exemplo, ele mostra os escondidos, que tá aqui embaixo no formato de cima, olha que legal. Sacou? Legal, hein? Então, ls tem muitos outros parâmetros, eu não vou entrar agora em tanto detalhe, mas se você quiser, agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês. O Linux, no shell, tá? Ele tem um manual, ok? Manual. Então, se eu quiser saber mais sobre o ls, eu digo o man, tá? O man vem de manual mesmo, manual, tá? Man, espaço, ls. Ele vai me dar um manual do comando ls. Então, aqui, ó, ls. Lista o diretório, o conteúdo dos diretórios. Opções, daí ele te dá uma lista de opções e arquivo. Então, ó, lista a informação sobre os arquivos, tá? O diretório é default, né? Sempre o diretório é default. É, então, é só olhar alfabeticamente. Se quiser olhar alfabeticamente, você coloca o parâmetro. C, F, T, U, V, S, U, X. Oh, né? Bastante parâmetro. Mas, ou o traço da sorte, né? Então, ele vai te dar traço A, que eu mostrei. Ou o traço all, tá? Ele ignora os arquivos começados com A. Então, o traço A e o traço all, tá? Mostre tudo, tá? Inclusive, os cupons, os escondidos, tá? E daí, o traço A maiús, tem muitos parâmetros. Não vai entrar em tudo, mas, ó. Aqui vocês vão ver todos os parâmetros da espaço. Ele vai descendo, ó. Tá? Quem escreveu, quem fez ele. Bom, Q sai, tá? Vamos lá, continuando. Agora, eu vou te mostrar. Você dá um ls aos meus diretórios, ok? Vou te ensinar como criar um diretório. mkdir, tá? Isso vem de makedirector, tá? mkdir, makedirector, tá? mkdir, por exemplo, vou criar um diretório dave. Um diretório pra mim, minúscula, tá? dave, no meu caso. Enter. A partir desse diretório, você dá um ls, olha que legal. O dave está ali, a primeira diretório. Legal? Perfeito? Agora, eu vou ensinar pra vocês como entrar no diretório, né? Clear. Eu tô limpando pra não ficar muito informado na tela. CD Davis. Enter. Pronto. Tá? Agora, eu quero saber onde eu tô. P, W, D. Tá, eu tô em home ou iceboxes Davis. Legal? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Sempre que eu tô no meu home, ele coloca um tiozinho, sabe? O anão, o joão, o tiozinho, na frente. Então, toda vez que você vê esse tiozinho aqui, esse tiozinho aqui marcado, ó, esse tiozinho aqui marcado, significa que eu tô no meu home do usuário, home, né? Esse tio significa home. Home barra Davis, tá? Eu não preciso escrever, toda hora, home ou iceboxes Davis. O iceboxes é o usuário, tá? O Davis, eu criei o diretório. Então, ele mostra home Davis, facilita. Se eu quiser criar um diretório, na frente, Davis, vou criar um diretório chamado Debian, por exemplo. Tá vendo? CD Debian. Então, eu vou botar aí home Davis Debian, ó, que legal. Ele mostra a árvore que eu tô, tá vendo? Ali, perfeito? Notou? Legal? Então, já sabemos como CD, né? O CD, eu não falei, o CD, ele muda o diretório. Então, CD. Se eu fizer CD ponto, ponto é local, tá? É o mesmo diretório que eu tô. Eu continuo aqui, tá vendo? CD ponto, continua. Se eu quiser voltar, eu uso dois pontos. Ponto, ponto, ele volta. Quer voltar de novo? CD dois pontos, tá vendo? Ele vai voltando, ó. CD Davis, CD dois pontos, ponto, ponto. É ponto, ponto junto, tá? Ok? Então, CD Davis, três pontos não existe, tá? Só pra mostrar pra vocês. Tá? Dois pontos. Ok? CD ponto, ponto, ele volta. Ah, legal! Então, MKDIR cria diretório. E se eu quiser remover o diretório? Ai, ai, ai. RMDIR. Tá? Davis, por exemplo. Isso aqui não vai deixar. Você vai ver, ó. Não deixou. Ou RM, tá? Você pode usar o RM também, tá? Ele não deixou. Por quê? Porque tem coisa dentro do diretório. E é um diretório. Então, você vai ter que fazer assim. RM, tá? Traço. R, Davis, ó. Tá vendo? Bom, ai, ele apagou. Ok? Cuidado com o comando RM, tá? RM é de remove directory, tá? Director. Ok. Cuidado. Não faça RM. Muito cuidado. Porque depende da distribuição, normalmente se apagou com o RM, se apagou pra sempre. Não tem volta. É muito difícil recuperar. Então, cuidado no uso do RM, tá? Quanto mais, se tiver com permissão, os termos se der um RM. Depois eu vou te falar. Eu vou falar uma coisinha sobre caminhos, né? Se você apagar o diretório por engano, não volta, mas não tenha lixeira, tá? Então, cuidado. RM é um comando, um dos mais perigosos pra ser usado, tá? Então, use com parcimônia, tá? Legal, mas eu queria mostrar pra vocês. Tem o comando RM, tá? E o CD, o CD que ele tá usando, ele vem de change directory, tá? Ok? Alguns links. Então, RM é ok, entendido? Cuidado não usar. RM-R apaga diretório. RM-RF é o mais... Ele apaga diretório forced. Ele apaga mesmo. Então, cuidado não usar isso aqui, tá? Muito cuidado. Vamos lá, então. Ok, entendido? Vamos lá. Clear. Agora, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre path, tá? Então, PWD, onde eu tô? Eu tô em Home ou Sbox, ok? No meu path, eu tô seguindo. O ponto é onde eu tô, tá vendo? Ponto, onde eu tô. Ponto, ponto é o volto, tá? E o barra é a raiz. Então, se eu der um CD barra, eu vou pra raiz do Linux. Então, PWD, onde eu tô? Tô na barra. Eu posso ver o seu personal inteiro aqui, ó. Ls, então eu sou L. Olha se é um personal no Linux inteiro. Tudo tá aqui, ó. Claro, eu não... Se eu for lendo o root, o root é o superusuário, tá? É o usuário com mais poder no Linux. O root, eu não tenho permissão... Tá vendo aí? Esse usuário é do root, ó. Root. E o root, só pra ele ter permissão de escrita lá. O grupo não tem. Então, o root... Eu vou tentar acender root. Eu não entro nele, tá? Ele tá blindado. Ele não é... Eu não tenho acesso. O meu usuário, o Sbox, que eu tô no exemplo, aqui... Por que o Sbox? Porque eu tenho download a ISO da U.Sbox. Eu não entro no diretório root. Ele me blinda, tá? Eu não consigo, por exemplo, entrar no diretório lib. Eu quero entrar. Eu quero ver lá como usuário, ó. Aqui, aqui entrei por quê? Porque, olha só. Aqui é do usuário root, tá? Aqui é do grupo e do sistema. Eu tenho permissão de leitura lá, ó. Read, execute. Eu consigo executar coisas que estão no lib, mas eu não consigo escrever. Se eu der um mkdir aqui, x, ó. David, por exemplo, ó. Ele não deixa eu escrever. Vamos recuperar isso? Vamos pra gente ver, ó. Vou listar, de novo. Tá? Eu tô listando o ls trans por l. Daí eu olho o lib, tá? Eu quero só olhar... Não, cd barra, né? ls trans por l. Tá vendo o lib aqui? Essa linha aqui. Tá vendo? Ela me diz que o usuário root tem permissão de... Era diretório, eu dei no começo. Read, write, execute. Ler, escrever e executar. Ok? Nesse comecinho aqui. Eu, os outros usuários que são do grupo, podem ler e executar, tá? E o sistema pode ler e executar, tá? Não, eu, por exemplo, sou um usuário... Pra saber quem eu sou, tem um comando, um outro comando básico. Who am I? Who am I, tá? Who am I? Ele vai falar, você é o sbox, tá? Ele vai falar pra mim, você é o usuário o sbox. Legal? Tá aqui? Perfeito? Tá fácil, né? Daí, se eu entrar no lib, eu consigo entrar. Por quê? Eu tenho permissão de read nele, ó. Read, eu tenho... O grupo que eu tenho tem permissão de read, tá? Eu tenho permissão de sistema read também, beleza? Então, eu vou entrar. Onde eu tô? PWD. Eu tô no barra. CD lib. Eu consigo listar o que tá no lib, ls, ó. Eu consigo listar o que tem no lib, tá vendo? Ls ali. Só que eu não tenho permissão de escrita. Então, mkddavis aqui, eu não consigo criar, ó. Cannot create director davis. Permission denied. Ele me blindou. Ele não deixou. Agora, olha o root. No root... Quando eu voltei pra barra, né? Olha o root. O root, eu não tenho nem permissão de leitura nele, ó. Tá vendo? É só o usuário root que consegue entrar nele, tá? Então, cd root, eu não consigo nem entrar. Permission denied. Ele não me deixa. Que nem o lost and found dele. Eu não consigo entrar nesse outro diretório aqui também, tá? O root consegue. Eu não consigo. É permissão no Linux, tá legal? Falando um pouco já de criação de usuário e mudar de usuário, tá? Aqui. Então, deixa eu ver, mas eu vou mostrar um pouquinho de alguns comentários. Então, cd, eu voltei pra minha home, tá? Aqui na minha home, eu consigo fazer tudo. Eu vou voltar uma e listar, ó. LS-L. Eu tô antes da minha home, tá? Repare que minha home, ó. Home OS Boxes. Eu tenho permissão de leitura e... Aqui, ó. Eu tenho permissão de leitura escrita. O meu usuário tem permissão de leitura escrita e execução ali, ok? Perfeito? Por isso que eu vou fazer tudo no meu home. Tá tudo? Legal? Bom, vamos lá. Clear, ok. Mudar de leitório, ok. Bom, aqui eu vou mostrar outra coisinha pra vocês. É um segundo dia. Eu vou mostrar o modo cat também, tá? Por exemplo, se eu der um cat, é catálogo, tá? Oi, por exemplo. Cat, oi. Eu vou dar um e. Vocês não tem. Cat, oi. Ah, tá. O cat é pra eu listar arquivos, tá? Vamos supor... Eu vou ter que criar um arquivo. Vou fazer o seguinte pra vocês, ó. Eu vou dar um echo, outro comando, echo, tá? O curso de Debian, por exemplo, tá vendo? Echo. O que ele fez? O echo é pra você mostrar coisa na tela, tá? Você imprimir coisa na tela. Curso de Debian, ok? Perfeito? O echo, eu posso, no shell, eu posso direcionar a saída dele. Então, eu vou fazer assim. Echo isso. Maior. Um arquivo, tá? Eu vou criar um arquivo. Vou criar um arquivo chamado Debian.txt. Meu, tá? Pronto. O que ele fez? Reparou que ele não mostrou agora? Ele não mostrou que nem ele fez aqui, ó. Ele mostrou aonde? Ele mostrou no arquivo. Então, o maior faz isso, tá? No terminal. Ele joga pro arquivo a saída, tá? Então, agora se eu der um cat Debian, eu vou ver o que tem no arquivo, ó. Cat Debian. Olha que legal. Perfeito? E daí, o que acontece? Tem um outro comando que é o maior, maior. Significa assim, eu vou incrementar o arquivo. Eu vou colocar curso de Debian 2, tá? Eu vou colocar linha 2, tá? Melhor. Quando eu coloco linha 2, olha que legal. Eu vou pegar esse conteúdo e jogar no Debian. Se eu colocar maior, ele vai zerar o arquivo. Ele apaga o arquivo e fica só uma informação. Maior, maior, ele vai inserir no final do arquivo. Olha só. Enter. Ok? Maior, maior Debian. Agora, se eu der um cat no Debian, tá? Olha só. Curso de Debian em linha 2, tá vendo que legal? Eu posso, aumentando aqui o meu arquivo, ó. Linha 3, por exemplo. Tá vendo, ó. Olha que legal. Cat Debian. Linha 3, linha 4. Eu posso colocar em coisas no meu arquivo. Olha que legal. Entenderam essa parte? Legal? Então, eu posso ir incrementando coisas no meu arquivo. E o cat é uma forma de acessar esse arquivo. Ok? Legal? Bom, vamos falar um pouquinho agora de outro comando legal também. O sort, tá? Sempre quando você quiser. Eu dou um cat, ó. Aqui na tela, ok? Mas eu quero trabalhar com esse arquivo. Eu quero pegar esse resultado e jogar pra algum lugar. Agora, não é jogar pra um arquivo. É no meu terminal, pegar linha a linha e jogar pra um outro comando. Então, eu coloco um pipe, ok? Cat Debian, pipe, sort. O que o sort vai fazer? O sort, ele vai ordenar a coisa. Tá? Já tá, na verdade, ordenado. Mas eu vou fazer o seguinte. Sort, é, traço, c. Traço, c é um parâmetro que ele vai contar. Ah, aqui ele contou quantas linhas aqui. Sort, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou, aqui, eu vou colocar uma linha desordenada nele. Como eu faço? Echo. Tá? Eu quero colocar uma linha no final. Ah, ah, ah. Ah. Pronto. Maior, maior. Debian.xt. Pronto. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei uma linha maior no arquivo, ó. Ah, eu vou dar um cat nele só, ó. Tá vendo que tem um ah, ah, ah ali? O ah tá no final, não tá? Quando eu dou um só, pipe sort, o que ele fez? Ele jogou o ah, ah, ah do começo, tá vendo? Ficou no ordem alfabética. Legal, hein? Tá vendo? Sacaram ali? O ah, ah, ah que tava no final, ficou no começo. Então, eu ordenei por ordem alfabética ali, ok? Daí eu vou mostrar um outro comando pra vocês, chamado... Tem o cat, não tem? O cat, o que ele faz? Ele mostra. Ah, eu vou dar um cat. Ok? Custo de Debian, linha 2, linha 3, linha 4, ok. Tem o comando inverso dele, é o tac, tá? Que é legal também, vocês conheceram. Eu quero inverter esse aqui, o tac. É só o comando invertido mesmo, ó. Tá vendo o que ele fez? Ele jogou, ah, ele inverteu tudo. Ah, 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 linha 4, linha 3, linha 2, linha 1. Legal, né? Então, como funciona esse, 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 esse tac e esse cat aí? Isso é bem legal, gente. Como funciona o cat e o tac? É, ele só mostra, mostra na tela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um, pra não complicar muito, eu vou dar um cat novamente, tá? Cat. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar um outro comando, chamado grep, tá? O grep vem de, vem de GNU, né? GNU, regular, expression, tá? Grep, tá? É a abreviação de GNU, regular expression, tá? Tá aqui na tela. Grep, pipe grep. O grep eu vou aplicar uma expressão regular, que é assim, eu quero filtrar por alguma coisa, tá? Então, eu quero só ver o que tem a palavra linha, tá? Eu dou grep, abre aspas, linha. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o arquivo inteiro e só vai mostrar pra mim, passar pelo grep, o que tiver linha. Entra. Olha só que legal. Tá vendo? Linha 2, 3 e 4. Legal, hein? Agora eu só quero saber o que tem, por exemplo, porque é só o que tem debia. Ele vai ler tudo, mas só vai mostrar o que tem debia. Legal, hein? Bem legal. Eu posso fazer outra coisa. Inclusive, não tem linha no grep. Eu quero fazer o oposto. Eu quero o que não tem linha. Grep, traço V. Olha só. Eu só tô vendo o que não tem linha, né? Interessante. Tá vendo? Com esse tempo, ferramenta. No modo texto, tudo no modo texto, de trabalhar com coisas mais avançadas. Então, é que é bem básico, tá? Mas eu tô colocando as principais coisas que você pode conhecer pra facilitar a sua vida aí no Linux, tá? Então, catdeb é parte do grep, traço menos V linha. Ele colocou tudo que não tenha linha. Legal, hein? Interessante. Entendeu essa parte do grep? Se quiser mais saber sobre grep, lembra? É grep, tá vendo? Ok? Ele vai dar tudo. O grep é muito poderoso, tá? CLEAR e limpa a tela. Vimos o cat, vimos o grep. Eu posso fazer direto assim. Grep, por exemplo, linha. É o oposto, né? Grep linha. É o arquivo... Ah, outra coisa. Quando eu dou um tap, ele mostra tudo que eu tenho que precisar na frente. Então, eu quero pegar o Debian, que é o arquivo que a gente fez, né? Grep linha Debian. Ele já vai direto no arquivo e mostra tudo que tem linha. Legal, né? Você executa o comando sem o cat. É uma boa opção, tá? Então, aqui você já tem um mínimo, 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 mínimo. Pra você trabalhar... A gente viu como criar o diretório, como dar um cat em arquivo, tá? Como dar o eco, né? Pra mostrar na tela. Esse é o básico. Basico, básico. Eu vou mostrar um detalhezinho do VI. Não sei se... Mas não é... Se preocupa com o VI. Agora que o VI demora um tempinho pra aprender, tá? O VI é um... Ou fim, né? É um dos principais editores mundialmente... Mundialmente conhecidos, assim, tá? Pra Linux. Então, tem o Emacs também. Quem trabalha com o Emacs não precisa do VI. Quem trabalha com o VI não precisa do Emacs. Vou falar um pouquinho sobre ele. Se eu der um VI, no meu arquivo... No meu arquivo... É, Debian. A gente criou. VI e Debian, tá? Ou VIN, tá? Os dois funcionam. VI. Pronto. Repara que ele abriu, ó. Olha que legal. Ele abriu, abriu. Então, seta pra baixo eu movimento. Seta pra cima eu movimento meia seta, ok? Só que eu não faço nada. Eu não tô editando. Só tô movimentando, tá vendo? Ok. Tem alguns comandos básicos que eu vou colocar do VI nesse vídeo pra vocês. Primeira coisa. Se eu quiser inserir alguma coisa, eu dou I, ok? Então, eu venho aqui, por exemplo, no começo e aperto I minúsculo. A partir do momento, ele tá no modo inserção, tá? Se não entra, ele vai abaixar a linha. Eu tô aqui já no modo I minúsculo. ESC, tá? ESC, I. É... Linha feita no... Derexidita, no Debian, tá? Ok? É que aqui eu tô mapa de caracteres. Se eu quiser, é... Por exemplo, inserção é importante. Se eu quiser ir pro final da linha, eu dou ESC e... Como chama aqui? Cifrão, né? Ele vai pro final da linha. Cifrão, tá? Cifrão tem segunda letra do 4, tá? Legal? Começo da linha é 0, tá? E final da linha é cifrão. Isso é padrão, tá? Despeito, o celular, tá? Zero, começo da linha, cifrão e final da linha. Tá vendo? Não, eu posso... Eu vou comentar. Eu vou dar cifrão aqui, ó. Começo da linha, 0. Ok? Isso... ESC, ele desabilita. Então eu não tô com o I, tô com ESC, tá? ESC, desabilitou de novo. E eu vou movendo onde eu quiser. Ah, quero no final da linha. ESC, cifrão. Legal? Eu quero voltar. ESC, 0. Simples. Eu quero apagar aquele final. Então, ESC, cifrão. Então, eu dou o A de modificar. Eu quero um movimento aqui. E vou apagar essa linha. Pronto. Vou ter um D. Aqui eu vou ter que dar um ESC, D, minuto, eu acho. Movimentar. O D apaga. Então, ó. Eu vou aqui, ó. ESC, D. Minuto. Ele apagou, tá vendo? O I, que estava mais, ele apagou. É muito comandinho. Mas sempre lembra do V.I. O ESC, aciona o comando, tá? E depois você vai aprender uns poucos. O I insere. O A altera. O 0, começo da linha. E o dólar, final da linha. Eu quero apagar essa linha. Essa linha branca. Eu dou D. D, D. Apaga a linha inteira. D, D. Peraí, não. Apagou tudo aí. Isso é o principal do V.I. Que você tem que saber agora. Com o tempo, vai fazendo teste. Com ESC, comando. ESC, comando. Tem muito mais comandos. É muito mais poderoso que isso. Mas eu passo, tudo passo. No V.I. Se eu der um ESC, dois pontos, eu aciono o comando de disco, tá? W, write, enter. Pronto. Gravou. Ele atualizou o meu arquivo, tá? Se eu quiser W, forçar a gravação, W e exclamação. Gravou, ok? Se eu quiser sair dele, dois pontos, Q. Ok? Normalmente eu uso W, Q. Eu gravo e saio. Tchau. Tchuk. Saí, tá vendo? Se eu der um CAT, vamos relembrar os pontos. Se eu der um CAT dele agora, olha só que legal, já tá a minha linha feita no Debian, no V.I. Eu vou editar de novo, ó. V.I. Eu dou dólar. Vinha, eu vou apagar. Vou colocar assim. Vou deixar esse. Eu vou sair, não vou salvar, tá? Aqui, eu não mudo. Não mudou aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer uma linha feita, em maiúsculo, linha no V.I., né? Linha feita no V.I. Maiúsculo, pra eu chamar bem a atenção. Linha feita no V.I., sempre minúsculo os comandos do V.I., tá? Salvei. Pronto. Você dá um CAT nele, ó. Linha feita no V.I., legal? Beleza? Então, o que a gente viu, basicamente, que são os principais comandos do dia a dia. Esses são os principais, tá? Eu vou mostrar o último, o find, tá? Find, como ele funciona, tá? É pra você encontrar arquivos, tá? Se você quer olhar o diretório. Então, find.barra, que era a partir daqui, asterisco. Ele vai ver a partir daqui todos os meus arquivos, tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Então, eu vou dar um Pipe More, né? Pipe More, pra ver com calma, né? Tá vendo? Tem vários, tem .cache, tem Evolution, tá vendo? Tem vários arquivinhos aqui, ok? O Grap, o Grap, você pode usar ele pra localizar, pra localizar alguma coisa no arquivo, tá? O find é pra localizar o arquivo, tá bom? Legal? Find aqui. Por exemplo, daí o que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou fazer assim, Pipe, Find, Pipe, Grap, Debian, Debian, por exemplo. Tudo que tem Debian, ele achou, olha aqui, ó. Então, find, tá vendo o que eu fiz? Eu joguei um Pipe, um Grap, um Debian. Ele achou tudo que tem o Debian, sacou? Ele achou tudo que tem o Debian ali, sacou? Então, isso vai te dando ferramentas pra você trabalhar no dia a dia. É bastante coisa. É novo, começou, volta no começo do vídeo, assiste de novo. Fica a fazer junto, que isso vai te dando mais base aí de Linux, certo? E é só falar desse começo, 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 dos principais commanding, os shell do Linux. Que pode facilitar muito a sua vida, legal? Muito obrigado. Próximo vídeo, isso daqui vale pra qualquer Linux, você tá precisando Debian, mas vale pra qualquer Linux aqui. Deixa eu ver, só pra ver se vocês viram tudo nesse vídeo, que às vezes ficou... Não, vamos lá, vamos recuperar, tá? Vou repassar rapidão, tá? Criar em batela, ls, lista, ls-l, lista assim, ls-a, lista arquivos escondidos, la, lista arquivos escondidos, ok? Que a gente já tinha visto aqui. O que mais que a gente viu? A gente viu o mkdir, mkdir, diretório, diretório, por exemplo, ele cria diretório, rm-r, ele remove o diretório, diretório, sabe? CD muda de diretório, CD ponto ponto, volta no diretório, CD enter, ele fica no seu home, tá? O vi, a gente viu aqui do vi, os vários comandos, tá? O vi, o vi e a gente viu o grep, então, isso é um cat aqui do arquivo Debian. Tá aqui, ó, tá? Você tem um tac, ele inverte o arquivo, ó, e tal, o pipe, o grep, o filtro, ó, que é tudo que tem a palavra linha, tá feito aqui, ó, tá vendo? Tudo em linha, e principalmente é esses aí que a gente viu, os players comandos, e o find, né, find.barra, asterisco, ele vê todos os arquivos, pipe, grep, é, sei lá, deb, ele vê só o arquivo que tem, deb, é, pipe, é, ponto, barra, ponto, barra, ponto, barra, ponto, barra, seja, ele acha só os arquivos que tem deb aí, Tá? Então é isso, queria passar os primeiros comandos aí, o man, também que a gente viu, né, o manual, o man, o man, o man find, por exemplo, ele vai trazer o manual do comando find ali. Espero ter gostado do vídeo, seja muito bem-vindo aí, a gente falou dos principais comandos, tem alguma dúvida de algum comando, coloca aí, é com esses comandos você pode já, tá, que a gente gerenciar bem aí, o seu dia a dia aí do, do, no Linux, tá? Isso vale pra qualquer Linux, Debian, Red Hat, qualquer um deles, esses comandos estão presentes na maioria dos Linux, quase todos, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo, então fique ligado aí, próximo vídeo, chegando aí com mais dados sobre Debian. Tchau, 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 tchau.